Primeiro nós vamos começar com o nosso creme de coco. Em uma panela, misture 2 colheres de sopa de amido de milho maisena e 1 vidro de leite de coco 200 ml. Misture isso muito bem até dissolver todo o amido de milho. Na sequência, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 pintada de sal. Continue misturando. Agora você vai colocar 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 100 gramas de coco ralado em focos e misture. Leve isso tudo ao fogo até desgrudar no fundo da panela. Desgrudou no fundo da panela, acrescente 200 gramas de chocolate branco com o fogo apagado até derreter. Feito isso, leve à geladeira até que a gente termine de fazer os ovos. Agora eu vou fazer a temperagem do coco ralado que eu vou colocar em cima. 50 gramas de coco ralado em focos, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de açúcar, 1 pintada de sal. Misture isso tudo muito bem e leve à geladeira até a gente terminar de fazer os ovos. Agora a gente vai fazer o creme de maracujá. Em uma panela, misture 1 colher de sopa de amido de milho maisena e 1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado. Misture isso tudo muito bem até dissolver o amido de milho maisena. Na sequência, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 xícara de sal. Continue misturando. Na sequência, de novo, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite. Misture isso tudo muito bem e leve para ferver até a grudar no fundo da panela. Feito isso, acrescente 200 gramas de chocolate branco até derreter. Leve à geladeira até que a gente termine de fazer os ovos. Derreta em uma panela e em banho-maria 500 gramas de chocolate ao leite. Nunca faça dessa risca. Preenche ele de chocolate ao leite derretido. Depois você vem com a sua forma de silicone por cima. E no final, você vem com a forma frisada e imprensa. Dá pressão para formar o ovo de páscoa dentro dessa forma. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Pode ser um congelador, sem problemas. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Leve à geladeira por cerca de 28 minutos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.